Se acontece algo com você hoje e você fica incapaz, quem você gostaria que cuidasse de você? Para muitas pessoas é fácil responder essa pergunta. Meus pais, minha esposa, meu filho, meu irmão, provavelmente alguém ali do seu círculo familiar. Mas me diz uma coisa, essa pessoa é a mesma que você colocaria para cuidar dos seus bens e dos seus negócios rurais? Ela está pronta para enfrentar esse desafio? Ela tem condições de tomar as decisões para manter tudo funcionando até você ficar bem? Aí já não é mais tão fácil responder, você concorda? Em caso de incapacidade, alguma doença, um acidente, surge a preocupação sobre como as coisas irão funcionar. Quem vai administrar o que poderá ser feito em seu nome? A declaração de curatela é o documento que irá te ajudar com essas questões. Ela deve ser feita em cartório e ali é possível descrever quem você quer que faça o seu cuidado pessoal e quem vai ficar à frente do seu patrimônio e dos seus negócios rurais. Em quais condições? Você pode direcionar as responsabilidades, os limites e até o tamanho dos riscos que essa pessoa poderá tomar. Na falta de indicação, o juiz que determina quem vai realizar esses papéis é um processo de interdição. Se houver conflito entre as pessoas e o dinheiro costuma gerar muita discórdia, aumentam as chances de um desconhecido assumir a administração dos seus bens. Em alguns casos, o juiz manda liquidar tudo e aplicar o valor em um banco, restando os resultados das aplicações para suas despesas. Consegue imaginar? Se não bastasse os enormes desafios de ser produtor rural, com uma empresa a céu aberto, mesmo superando todas as barreiras, você ainda é uma pessoa. E uma surpresa indesejada pode acontecer. Quem não se prepara, quem não vai atrás, acaba ficando mais exposto nessas eventualidades. Aí eu te provoco. Quem é você nessa história? Você é o que se prepara, eu tinha certeza disso. Então já pega aí o seu telefone e avisa o seu advogado de confiança que você está chegando. Um abraço.